Este programa é livre para todos os públicos. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez para estudar a Palavra de Deus. É o programa Bíblia no meu dia a dia. Eu não sei se você sabe, mas o nome desse programa, ele advém de um livro chamado A Bíblia no meu dia a dia, que o nosso saudoso Monsenhor Jonas Abib escreveu, nos ensinando uma metodologia de estudo bíblico. Se você ainda não tem esse livro, adquire-o ou adquira-o numa loja da Canção Nova, numa loja católica, numa livraria católica ou pelo site loja.cancionova.com Você pode adquirir lá a Bíblia no meu dia a dia. Vamos pedir o Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruiste os corações dos vossos fiéis como a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar sequência ao estudo do Apocalipse. Na verdade, a sequência do capítulo 20. Nós, no estudo anterior, estudamos o capítulo 20, os versículos 1 e 2. Então, pega aí a sua Bíblia e o seu caderno e anota o texto de hoje. Apocalipse, capítulo 20, versículos de 3 a 6. Apocalipse, capítulo 20, versículos de 3 a 6. Vamos ler o texto e meditá-lo e colher aquilo que Deus quer revelar e falar conosco. E lançou dentro do abismo, depois trancou e lacrou o abismo para que o dragão não seduzisse mais as nações até que terminassem os mil anos. Depois dos mil anos, o dragão deve ser solto, mas por pouco tempo. Vi então tronos e os seus ocupantes sentaram-se e receberam o poder de julgar. Vi também aqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E os que não tinham adorado a fera, nem a sua estátua, e nem tinham recebido na fronte ou na mão a marca da fera. Eles voltaram a viver para reinarem com Cristo durante mil anos. Os outros mortos não voltaram a viver enquanto não terminaram os mil anos. Tal é a primeira ressurreição. Ditoso e santo quem participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante mil anos. Nós já estudamos nos versículos anteriores sobre a realidade do milenarismo. Então, que é condenado pela igreja, é claro. A gente vai entender esses mil anos como um tempo, não contando mil anos. Mas vamos aqui para o versículo 3. Quem foi lançado no abismo? O diabo, Satanás, a antiga serpente, o dragão, lançou-o dentro do abismo e trancou e lacrou o abismo para que o dragão não enganasse mais as nações até que terminassem os mil anos. Depois disso, o dragão deverá ser solto, mas por pouco tempo. Veja só, arremessar Satanás no abismo e fechá-lo, significa condená-lo definitivamente ao inferno. Mas nós podemos também, dentro dessa perspectiva, entender que é uma limitação da atuação contra a igreja durante a história. O dragão, a serpente, o diabo, Satanás, tem um poder limitado. Durante a história, por isso que ele está aprisionado. Uma vez que Cristo, por meio da sua paixão, a gente não pode perder a visão da redenção, da salvação, da sua paixão, morte e ressurreição. Ele venceu as obras de Satanás, redimiu, salvou os santos, salvou a humanidade, salvou aqueles que acolhem também essa salvação e vivem como salvo. O anjo pôs o selo para que não se extraviasse as nações. Se extraviasse as nações. Por quê? Por causa do poder de Deus, o demônio não poderá vencer as nações cristãs durante a história. Ele não poderá vencer a igreja. A questão dos mil anos, até completar mil anos, significa não um tempo cronológico, cuja quantidade nós não sabemos. Não é um tempo cronológico. Mas, mil anos é apenas um símbolo de um período longo. Ou seja, o período da história da igreja, até a parousia, até o advento da apostasia da fé, da verdade, o aumento da iniquidade, que vai aumentar nesse período, o ministério do anticristo e do falso profeta, a grande perseguição e tribulação. É deste período, nos últimos tempos, que os tempos escatológicos, a tentação vai ficar mais intensa. Por isso que está dizendo que Satanás será deixado em liberdade para atuar, porque as pessoas esquecerão de Deus, abandonarão a Deus, abandonarão a vida piedosa, a vida espiritual, a vida de oração, a busca pela santidade. Não é isso que nós temos visto crescer, já no nosso tempo, de forma que restarão poucos, justos, santos, o pequeno resto, que não abandonou o Senhor, mas que colocou o Senhor como prioridade da sua vida. Então, as pessoas se entregaram ao pecado mortal, porque Satanás e os seus demônios estarão soltos, pois quando permanece no pecado, a graça é suspensa, não existe a ação da graça. E os demônios atuam livremente, uma vez que os homens lhe dão consentimento por causa do pecado. Versículo 4, do capítulo 20. Vi, então, tronos e os seus ocupantes assentarem-se, e foi-lhes dado o poder de julgar. Vi também aqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E os que não tinham adorado a fera, nem sua estátua, nem tinham recebido na fronte ou na mão a marca da fera. Eles voltaram a viver para reinarem com Cristo durante mil anos. Então, o poder judiciário de julgar, que pertence a Cristo, mas que também, recebendo do Pai, ele comunica aos seus, aos apóstolos, àqueles que vão poder participar, os santos do juízo final, participar desse poder judiciário no dia da parousia da manifestação gloriosa do Senhor. Os que foram decapitados, são várias possibilidades aqui. Quem foi decapitado que nós conhecemos? São João Batista, São Tiago, São Paulo Apóstolo. Então, os mártires, os santos que passaram pela primeira morte, a morte corporal, ou seja, houve uma separação do corpo, essa cisão aí. Então, eles vão triunfar. Essa é a experiência dessa graça. Não é que nós acabamos de ver aqui, relatada no texto do Apocalipse. Eles vão reinar com Cristo, nesse reinado de Cristo, nessa experiência de Cristo. E essa realidade também, desses mil anos, é um tempo. Não quer dizer mil anos cronológicos, mas um tempo, diante daquilo que, essa idade da igreja vai durar. Esse tempo que a igreja vai viver, vai durar. Os outros mortos não voltaram a viver, enquanto não terminaram os mil anos. Tal é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição. Então, os outros mortos não voltaram a viver. Aqueles que já estavam mortos interiormente pelo pecado mortal e passaram pela morte corporal, ou seja, essa primeira cisão. Não volta uma vida. Não entram na primeira ressurreição. A alma deles está condenada ao inferno. Depois, a primeira ressurreição. Pode significar aqui, a primeira ressurreição, a experiência com Deus, a graça do batismo, da regeneração espiritual, a vida interior, a graça santificante, ou ainda pode significar a ressurreição da alma dos santos. A ressurreição que são glorificados, estão na visão beatífica no céu, com suas almas. Então, a gente pode ver essa realidade dentro da dinâmica espiritual. O versículo 6. Bem-aventurado e santo quem participa da primeira ressurreição. Sobre os que dela participam, a segunda morte não tem poder. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante mil anos. A ressurreição provocada na nossa vida pelo santo batismo, a regeneração do batismo, a graça, a alma dos santos também, em glória, que já entraram na visão beatífica. Sobre eles, não tem poder a segunda morte. Veja só, apesar de passar pela primeira morte, a morte corporal, não há mais possibilidade deles serem condenados à condenação do inferno. Mas serão sacerdotes com Cristo, sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante mil anos. Serão sacerdotes, deram a sua vida em sacrifício de amor, reinarão com ele, com Cristo durante esses mil anos, que pode significar o tempo que esses santos permanecerão no céu beatífico, com a sua alma, contemplando a glória de Deus, mas também depois, no dia do juízo final, a ressurreição. Então é importante nós percebermos isso. A ação da graça. Nós precisamos ficar com essa realidade positiva. Quando nós passamos pelo batismo, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós buscamos viver em estado de graça, quando nós buscamos seguir nosso Senhor, viver na fidelidade a Ele, com Ele nós reinaremos. A mensagem é essa, se formos fiéis até o fim, sendo capazes de dar a nossa vida por Cristo e pelo seu reino, no fim reinaremos com Ele. A fidelidade a Deus é a abertura para que a graça nos modele e faça de nós homens e mulheres segundo o coração de Deus. A perseverança é um chamado e uma garantia de céu. Mas tudo aquele que perseverar até o fim será salvo, já disse Jesus. Então busquemos a fidelidade. Nós estamos vendo qual é o fim de Satanás e os demônios, o fim dos homens e as mulheres que escolheram uma maldade, e qual é o fim dos homens bons, das mulheres boas que seguiram a Jesus Cristo, que viveram o Evangelho, que perseveraram, que permaneceram. É o céu, é a vida feliz, é a bem-aventurança, é a contemplação beatífica de Deus, contemplando Deus face a face. Então, por isso, eu e você precisamos pedir a graça da perseverança. Vamos rezar? Senhor, Senhor, por nós mesmos, nós não conseguimos ir muito longe. Nós somos fracos, muitas vezes, Senhor Deus, atingidos por tantas tribulações, provas, lutas, e até mesmo por situações colocadas na nossa vida pelo mundo, pela tentação do demônio, corremos o risco de sucumbir. Mas nós sabemos que a nossa confiança está no Senhor, e nós queremos ser totalmente dependentes de Ti, dependentes da Tua presença, da Tua graça, da Tua providência. E nós queremos, há no meu coração, e eu tenho certeza, que no coração de cada um dos meus irmãos, nós queremos perseverar. E precisamos da graça do Senhor, para que essa perseverança seja tão determinada, tão firme, que nós experimentemos essa graça da eternidade feliz na Sua presença. Conceda-nos esse dom da perseverança. Unja-nos, fortaleça-nos, para que nós continuemos fiéis até o fim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que estiver disposto a dar a vida por Jesus, não fazer aliança com o mundo, não fazer aliança com o demônio, não fazer aliança com as obras das trevas, esses que perseverarem até o fim, experimentarão a salvação, e reinarão com Cristo. Que eu e você estejamos no meio desses, que viverão essa experiência. Deus abençoe você e a sua família, nós encontraremos o próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri